Passamos por um ano completamente conturbador com as eleições estaduais e federais, tendo eleito a presidência da República Jair Bolsonaro e toda a política de retrocesso, a necropolítica, a política racista, a LGBTfóbica, a misógina, que foi legitimada com a ascensão da extrema-direita no poder. Olá, eu sou Erika Hilton, co-deputada estadual aqui em São Paulo pelo mandato coletivo da bancada ativista. Estou aqui a convite da Carta Capital para falarmos sobre as perspectivas para 2020. A criminalização da LGBTfobia por si só é incapaz de combater o número estarecedor de assassinatos e violência contra a população LGBTQIA+. Criminalizar a LGBTfobia é uma estratégia emergencial, é uma saída emergencial diante do cenário catastrófico que vivem a população LGBTQIA+, no Brasil. Mas só isso não impede com que os crimes e as violências diminuam, porque o que impede a violência e a criminalidade de diminuir são a construção de políticas públicas, o debate de gênero e sexualidade nas escolas, a humanização das pessoas LGBTs. Criminalizar é mais uma ferramenta, é uma das ferramentas para tentar responsabilizar e minimizar os danos causados pelo ódio, a violência e o preconceito. Mas será impossível diminuir a criminalidade, o ódio e a violência se nós não pensarmos a partir da construção de políticas públicas, a partir da ocupação desses corpos nos espaços de poderes, nos debates pedagógicos e didáticos com toda a sociedade civil. A criminalização por si só é incapaz de reparar os danos históricos de violência e retrocesso contra as pessoas LGBTQIA+. Os partidos de esquerda precisam dar prioridades e colocar os grupos minoritários, aqueles chamados minoritários, porque nós sabemos que não são minorias, aqueles que foram chamados minorias são as maiorias, colocarem eles no centro dos debates, darem oportunidades igualitárias para que eles possam concorrer às eleições municipais que estão vindo aqui este ano, para que possam emergir, para que possam ascender economicamente, politicamente, intelectualmente. Eu acho que é um papel fundamental dos partidos de esquerda dar protagonismo a essas vozes que historicamente foram silenciadas. Os partidos de esquerda precisam se comprometer com a história, com a trajetória, com a história inclusive de violência e de marginalidade desses grupos e dar a possibilidade de ascensão. Inclusive possibilitando com que eles consigam se eleger, com que eles consigam participar de candidaturas cabíveis de se elegerem. Então, um dos papéis fundamentais é colocarem este debate no centro, é discutirem o racismo, a transfobia, a LGBTfobia e a misoginia como pauta central e fundamental para uma sociedade igualitária, emancipatória. É fundamental as pessoas compreenderem que os seus corpos são políticos, que a política não se faz única e exclusivamente dentro de gabinetes ou de casas legislativas. A participação popular na política é algo que revoluciona o mundo, que revoluciona a política e que quebra com paradigmas e estereótipos. Então, quando a sociedade e as pessoas que acompanham a sociedade se conscientizarem de que o corpo dela são estritamente políticos e que fazer deste corpo algo político e incidir na política institucional é fundamental e necessário, nós teremos uma reviravolta neste cenário de oligarquias, neste cenário de hereditário, de pai para filho, de filho para pai. A participação popular revoluciona a política, a participação popular revoluciona o mundo, revoluciona as estruturas, movimentam. Então, as pessoas precisam se entender enquanto parte deste processo político. Elas precisam perceber que elas fazem parte da construção da política e de que a política não é algo ultra e extremamente institucional. Política é comprar um pão, é caminhar na rua quando se é mulher, quando se é bicha preta periférica, quando se é travesti. E é preciso se conscientizar disso para reequilibrar essa balança da desigualdade e transformar a política em algo palpável para todo mundo. 2019 nos trouxe um tema bastante cansativo e desgastante, que foi as trans nos esportes. Um tema que não deveria estar sendo pautado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo em vista que nós não temos esse número expressivo de pessoas transvestigêneres competindo. E agora, em 2020, eu acredito que esse tema volte com força total. E é super importante que nós continuemos na resistência, que nós continuemos produzindo conhecimento científico, ciência séria, para combater toda esta onda de ódio, de preconceito, de violência, que tenta marginalizar, desumanizar e tirar mais um dos poucos direitos que as pessoas trans já têm, que é poder participar nos esportes. Então eu acredito que agora, em 2020, o deputado propositor deste projeto de lei voltará com força, mas nós também continuaremos organizadas, nós também continuaremos mobilizadas, nós também continuaremos comprovando que este projeto não se passa de mais um projeto violento, discriminatório, calcado no ódio e sem nenhuma base científica e sem nenhum fundamento. Então é super importante a gente continuar engajada, continuar na luta e desmascarar, desmoronar um projeto completamente burro e que está calcado na marginalização e na descriminalização das pessoas transvestigêneres. O projeto Transcidadania, que tramita na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Érica Malunguinho, é um projeto que já acontece em âmbito municipal na cidade de São Paulo, desde a gestão Haddad, e ele é super importante porque ele possibilita as pessoas trans e travestis de saírem deste cenário de marginalidade, de violência compulsória e de precariedade. É um projeto que coloca as pessoas trans nas escolas, no mercado formal de trabalho, que dá uma bolsa, o que traz uma mínima dignidade e uma possibilidade de uma construção de um novo projeto de vida. Transformá-lo em algo estadual é lembrar que não são só travestis e transexuais da cidade de São Paulo que passam por situações de extrema vulnerabilidade, mas que as pessoas transvestigêneres, de um modo geral, estão em situações muito precárias. E que é preciso e urgente enxergar a vulnerabilidade e a precariedade das pessoas trans do Estado de São Paulo como um todo, e não só do Estado de São Paulo. Este é o primeiro passo. O primeiro passo é ampliar para São Paulo e depois tentar levar até o Senado, até o Congresso Federal, para que isso se torne uma política pública federal. Porque as pessoas trans estão em situação de precariedade, de marginalidade, de violência, sem acesso ao mercado formal de trabalho, vivendo de formas desumanizadas, indignas. E o projeto Transcidadania já se provou um projeto que possibilita o mínimo de dignidade e o mínimo de possibilidade de emancipação econômica, intelectual e política. Então é fundamental que este projeto cresça, que este projeto avance, que este projeto saia do município, vá para o Estado e depois chegue até o Brasil como um todo e alcance o máximo de pessoas trans. Porque nós necessitamos e precisamos urgentemente romper com o histórico de marginalidade e de vulnerabilidade que foram aprisionadas as pessoas trans pelo sistema. Eu acho que esses dados que mostram que aumentou o número de negros nas universidades é um do que reflete o trabalho árduo do movimento negro, que os nossos passos vêm de longe, como já diria Jurema Werneck. E agora nós precisamos fazer não só com que os negros continuem adentrando as academias, mas que eles consigam sair. Porque o espaço universitário é um espaço completamente classista, branco e violento. O próximo passo é a permanência, é a formação e a ocupação nos espaços. Porque ainda que se diga que há um maior número de pessoas negras ocupando a universidade, eu quero ver em 2020, 2021, 2022, as juízes negros, juízas negras, médicos negros, pessoas em cargos de altos escalões da sociedade, negras. As pessoas negras entram na universidade, mas muitas delas mal conseguem sair, porque a universidade é um processo extremamente violento. A universidade não se preocupa com a trajetória e o histórico racista da nossa sociedade. Colocarmos os negros na universidade é uma conquista e uma vitória da luta incansável deste movimento. Mas é preciso garantir com que eles se formem e garantir que eles ocupem todos os espaços na sociedade, inclusive das mais altas profissões. Eu nunca fui atendida por um médico negro, eu nunca fui a um júri onde houvesse um juiz negro. Então colocá-los na universidade não é só isto. É preciso garantir com que eles se formem e é preciso garantir que eles ocupem os espaços de destaque, os espaços de poderes e os maiores cargos da nossa sociedade. Porque o que nós temos visto até agora são negros ainda no subemprego, nos empregos informais, nos empregos técnicos. Nós queremos que o povo negro ocupe a universidade, se forme e vão para os mais altos cargos. É muito difícil responder o que fazer, uma resposta pronta sobre o que fazer para que não ocorra outros casos como Paraisópolis e tantos outros. Porque Paraisópolis foi o estopim de uma necropolítica e de uma política racista que mata negros e negras todos os dias nas periferias do país. Mas eu acho que é de suma importância nós nos responsabilizarmos nas eleições com aqueles que nós vamos votar. É de suma importância nós colocarmos em cargos legislativos, em cargos de poderes, pessoas negras. É necessário que negros e negras sejam formuladores de políticas públicas. É fundamental que o judiciário reveja o seu racismo institucional. É preciso responsabilizar o Estado sobre essas mortes. É preciso que o Estado se comprometa para que casos como os de Paraisópolis e tantos outros parem de acontecer. É preciso uma discussão, um debate, uma construção de política séria para destruir o racismo institucional, estrutural e estruturante da nossa sociedade. Paraisópolis reflete os reflexos do Brasil colônia, da ideia de onde deve ficar o negro e do que deve ser feito com o corpo negro. Combater o que houve e o que ainda há em Paraisópolis e em tantas outras favelas pelo Brasil afora é discutir políticas públicas, é ouvir a voz da negritude, é tirar os negros e negras deste lugar de subalternidade, é parar de legitimar e achar que a morte do povo preto é algo banal. Eu acho que não existe uma resposta pronta, mas nós precisamos começar a eleger pessoas negras, nós precisamos começar a nos comprometer com a modificação desse sistema racista e reverter esta lógica. porque Paraisópolis reflete exatamente o genocídio escrachado e a necropolítica que os governos dos anos de 2019 legitimaram. Então reverter isto é eleger pessoas negras e é colocar negros no centro do debate, debater o racismo como pauta central. Eu acho que nós temos muitos desafios ainda pela frente diante dessa extrema direita que acende em resposta a nossa pequena ascensão, né? E a censura ela vem pra tentar limar mesmo, pra tentar acabar com todos os registros que possam ser produzidos acerca das temáticas sobre LGBTs, mulheres e negros. Nós vivemos o ano de 2019 com inúmeras censuras, cito aqui a peça de Renata Carvalho, que é o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que foi extremamente censurada, porque a sociedade não conseguiu compreender e aceitar Jesus sendo representado pelo corpo de uma mulher trans, de uma travesti. Então a censura em 2019 foi algo extremamente brutal, que tentou limar e acabar com todas as produções. E agora nós precisamos nos unir e unir forças para combater a censura e dizer censura nunca mais. Censura reflete os tempos da ditadura, onde nós não podíamos mais nos expressar, onde os nossos corpos seriam controlados por um Estado genocida, racista, transfóbico, LGBTfóbico. E agora nós estamos nos unindo e dizendo com força que a censura não irá nos calar, que apesar de toda a censura, que apesar de todo o corte da cultura, que apesar de toda a perseguição política que esses grupos vêm sofrendo, muita coisa vem sendo produzida e continuará sendo produzida. Porque é a partir das nossas produções, é a partir das nossas narrativas, que nós poderemos possibilitar uma emancipação à sociedade. É a partir da produção das nossas vivências e das nossas trajetórias que nós poderemos construir um novo projeto de sociedade e um novo projeto de mundo. Então é preciso estar atento, forte, unido, produzido independentemente, porque o Estado está contra nós, mas nós também estamos contra o Estado e nós temos trajetória, nós temos garra, nós temos força, nós temos ancestralidade e nós venceremos a censura nunca mais. Eu acho que nós já viemos aí de muitos anos tentando, desde a lei da construção da Lei Maria da Penha, buscando alternativas e possibilidades de encontrarmos saídas para enfrentar a violência contra a mulher. O feminicídio cresce de forma assustadora, o machismo não tem se discutido. Então eu acho que o próximo passo agora para 2020, os próximos anos, é nós começarmos a discutir masculinidades, é nós começarmos a discutir o patriarcado, é nós começarmos a dar voz a essas mulheres e construirmos políticas públicas sérias, políticas públicas que protejam a vida e a integridade física dessas mulheres. O governador, no ano passado, construiu uma delegacia 24 horas para a mulher, mas uma delegacia que quem atenderiam essas mulheres eram policiais extremamente despreparados, com jornadas de trabalho extremamente exaustivas, sobre pressão, sobre estresse. É preciso pensar com empatia, com respeito e construir políticas com seriedade. Uma delegacia de 24 horas para a mulher é algo extremamente benéfico, quando nós preparamos os profissionais que estarão lá atendendo essas mulheres, quando nós olhamos para essas mulheres com empatia, quando nós começamos a discutir a violência de gênero dentro das escolas, quando nós passamos a discutir violência de gênero dentro do currículo básico escolar. não é só vamos criar criminalização, vamos criar leis. As leis são fundamentais e importantes e minimizam os efeitos, mas a resolução do problema é numa raiz muito mais profunda, porque nós já vimos que mesmo após a construção da Lei Maria da Penha, os índices de feminicídios crescem. Nós precisamos colocar mulheres nos espaços de poder, nós precisamos construir políticas públicas, nós precisamos discutir a violência de gênero dentro das escolas, nós precisamos preparar profissionais da área da saúde, da área da segurança pública para atender com qualidade essas mulheres. Só assim nós conseguiremos combater a violência contra a mulher. Nós precisamos discutir a masculinidade tóxica, nós precisamos discutir a cultura da misoginia, o machismo e o patriarcado. De outra forma, será impossível combater a violência contra a mulher que cresce de forma assustadoramente, inclusive após a eleição desses políticos que legitimam o machismo, o patriarcado e a misoginia. É necessário políticas públicas sérias, é necessário políticas com qualidade, para combater com seriedade a violência que só cresce contra as mulheres no Brasil. Eu acho que é uma das perguntas extremamente fundamentais e necessárias para os próximos anos, que é como nós quebraremos essas bolhas. E eu acho que haverão várias respostas sobre esse tema. Eu acho que há várias possibilidades de se romper com essas bolhas e acessar espaços que nós ainda não acessamos. Eu acho que uma das alternativas é nós repensarmos os nossos posicionamentos, é nós repensarmos as nossas formas de falar, é nós nos desafiarmos mais, porque eu sei que é extremamente cansativo e gera um desgaste ter que ir lá debater e discutir com aqueles que estão alienados e cooptados pelos neofascismo, pela política neoliberal, mas é de suma importância e de nossa responsabilidade. Nós que nos colocamos na fronte, nós que decidimos por ser ativistas, por sermos militantes, precisamos encontrar um canal de comunicação, um canal de diálogo, uma linguagem que acesse as periferias, que acesse as mulheres negras, que acessem as mulheres mães. Nós precisamos fazer com que os nossos atos, que as nossas ocupações de rua consigam trazer essas mulheres, essas populações para perto de nós. Haverá centenas de caminhos para romper a bolha. Não há uma resposta estática, uma resposta verdadeira sobre isso. Há uma necessidade emergencial de que essa bolha seja rompida e de que nós encontremos o canal, a comunicação que nos faça acessar essas pessoas, com que elas nos enxerguem, com que elas nos ouçam e com que elas nos entendam. Porque muitas vezes os nossos discursos são muito rebuscados e essas pessoas mal conseguem entender do que nós estamos falando. Então nós precisamos criar um canal de comunicação e um canal de acesso até essas pessoas para que elas nos conectem, para que elas possam ser afetadas por nós, para que nós possamos ser afetados por elas e assim romper esta bolha e construirmos de fato uma sociedade com todo mundo e não com um grupo pequeno, específico de pessoas. Eu sei que é extremamente complicado, complexo e difícil, mas nós que decidimos estar na linha de frente, nós que decidimos comprar esta briga, temos uma responsabilidade imensa e emergencial de acessar todas as pessoas, estejam elas onde elas estiverem. E este trabalho é coletivo, este trabalho é árduo, mas nós precisamos fazê-lo.